Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tô pequenininho nesse vídeo porque a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente pra analisar algo que eu acho que, primeiro de tudo, é inevitável. É inevitável a barca do Atlético no final da temporada. Nos esportes americanos, tem algo muito forte, que é a instituição do Rebuild. E o Rebuild do Atlético vai precisar ser um dos maiores dos últimos anos. E não é porque o elenco errou, é porque o elenco está extremamente desgastado com a instituição, com a torcida, com o ano de 2024. O Atlético nas últimas temporadas fica marcado até como um clube paciente. O Atlético das últimas temporadas fica até marcado como um clube que aposta no longo prazo pra jogadores e acredita que, se não for na primeira temporada, na segunda, na terceira, os caras podem dar uma resposta, como é o caso de Coelho, de K9. E acho que, querendo ou não, dá pra dizer até que deu certo. Mas eu acho que 2024 faz a gente ter uma visão completamente diferente em relação aos jogadores. Porque essa briga contra o rebaixamento e tantas vergonhas que fizeram a gente passar ao longo do ano, o torcedor do Atlético está com zero paciência para os personagens do elenco do Atlético. O torcedor do Atlético sabe que tem alguns jogadores com muito potencial, mas ele sabe também que a reconstrução é um passo muito importante pra gente voltar a respirar bons ares no lado do CT do Cajun. Então a minha intenção vai ser trazer aqui o nome do jogador e o meu nível de irritação atual com personagens de 0 a 100%. E você pode botar aqui no chat também. Pô, o Christian, eu tô irritado 99% com o Christian. Vamos começar? Eu tô monitorando aqui no celular o elenco do Atlético, pro gol eu não vou botar ninguém, tá? O Leo Link, pra mim, é um dos grandes responsáveis pela situação do Atlético no Campeonato Brasileiro? É, mas eu não dispensaria o Leo Link e ainda tenho uma esperança. No Leo Link, Micael e Matheus Soares, não. Zaga do Clube Atlético Paranaense. E eu vou fazer o review de completo, tá? O review de completo. Eu vou botar na minha barca Lucas Beleze e Luan Patrick. E eu vou falar pra vocês que o meu grau de irritação com esses caras não é alto não, tá? Dá pra botar 0%. Só que é claro que a gente não pode ficar contando com o Lucas Beleze e com o Luan Patrick, tá? Ponto. Não dá pra ficar contando com esses caras. O Marcos Vitor, eu acho que ainda tem alguma mínima esperança. Esses caras ficaram muito claros. Que ao longo da temporada, a gente precisou muito deles. E o clube em nenhum momento cogitou botar isso pra jogar. Se não dá pra jogar, não tem por que ficar. Beleza? Dá chance pro Marcão, dá chance pro Arthur Dias. Mas esses dois, eu acho que infelizmente foram jogadores que ao longo da passagem dele pelo Atlético geraram alguma expectativa, mas não se comprovaram. E obviamente, o principal personagem da zaga do Atlético. Eu considero o meu grau de irritação com o Kaique Rocha, cara. Hoje, 100%. Talvez seja o maior nível de irritação que eu tenho hoje no Atlético. O Kaique, ele não pode continuar pra temporada que vem. Ponto. E sabe o que é o mais impressionante da história do Kaique Rocha? Que o empresário do Kaique Rocha chegou com propostas da Europa pra levar o Kaique Rocha e o Atlético quis manter. Mas eu acho que o próprio Kaique Rocha, pelas postagens que ele fez recentemente no Instagram, ele sabe que ele não tem futuro no Atlético. E o Atlético também dificilmente tem futuro com o Kaique. Eu acho que o Atlético tentou desenvolver um talento, mas, cara, é uma das principais passes de um ano muito decepcionante. É o jogador que mais falhou em um ano onde a gente teve tantas e tantas e tantas e tantas falhas. Então, acho que na barca do Atlético, o Kaique é obrigação, assim. Ah, Thiago, ele pode ir pra outro clube? Ainda pode, mas eu não quero pagar pra ver essa evolução do Kaique Rocha. Eu vou ser bem sincero. Então, já batemos a água. Agora a gente vai pra outra posição polêmica, que é a lateral, tá? Eu fico em dúvida quanto de boa tá na lateral, porque eu confesso pra vocês. Ah, Thiago, o Léo Godói tá reserva do Madison, você não quer ver o Léo Godói nem pintado de ouro. Mas eu ainda tenho o mínimo de esperança no Léo Godói. Eu confesso que eu ainda tenho o mínimo de esperança no Léo Godói. O que faz eu pensar é o Fernando, tá? O Fernando, eu não sei se deve continuar ano que vem. Até pelo talento que é o Léo Dereck. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Mas também, porra, vamos manter o Fernando. Vamos pensar até o final da live se a gente mantém ou não o Fernando. Outro que é tchau, obrigatório mais. Desculpa, mas é tchau, tchau, tchau. Pra ontem, nem precisa explicar muito. Eu confesso que hoje meu grau de irritação em relação ao Madison é menor do que o Kaique Rocha. Porque eu já entendi que o Madison é um jogador, cara, que não tem condição. Enquanto a gente mantiver o Madison, dá pra dizer que a gente vai ter um peso no elenco do Atlético, que é um peso que a gente não quer lidar. A gente não quer ver o Madison em campo. O Madison tem uma contribuição muito pequena pra tudo que o Atlético possa ter de ambição de utilizar o Madison. Até pela fatia dita dela moerta, ele não tá utilizando. Então, acho que o Madison também é um jogador que não faz muito sentido. Vamos pro meio agora, né? Um que também não tem que ficar de nenhum Zé Vitor, Mas confesso que o meu grau de irritação, o Zé Vitor, é uns 20%. O jogador que o Atlético fez uma aposta, acho que de alguma maneira até uma aposta válida, pô, destaque estadual. Eu gosto desse tipo de reforço, acho que dá pra ter algum tipo de retorno com os jogadores assim. Mas o Zé Vitor, puta, não tem condição. Não tem condição. Muito alto, pouco competitivo. Parece que é quase que proporcional a questão de altura e de competitividade do Zé. Então, por exemplo, toda sorte do mundo na tua carreira. Mas não tem como. Cara, três nomes agora que são pesados, tá? Uma, três nomes agora que são pesadolas pra gente botar nessa lista. O primeiro não é tão pesado, porque acho que desde que voltou não fez muito por onde a permanência. Ainda teve casos de, enfim, de indisciplina que, porra, eu não concordo. Vou botar o Nicão, meu grau de irritação com o Nicão tá 50%. É 100% com a passagem atual do Nicão. Mas como é o ídolo e quebra 50%, vou botar 50%. E agora dois jogadores, cara, que eu já defendi muito, tá? Dois jogadores que a galera que me acompanha há muito tempo. Sabem que eu já defendi muito. Um, pra mim, é a grande decepção do ano, que é o Christian. Até ontem eu achava que o Christian tinha que ficar no Atlético. Acho que é um jogador importante. Acho que é um jogador que já fez gols fundamentais na história do clube. Mas ontem eu senti que a história do Christian é no Atlético. Acho que ela acabou, bicho. Ah, mas tem um problema físico. Pois é. Mas aí que entra a questão da paciência. Será que a gente tem que ter paciência pro Christian mais uma vez se curar fisicamente? Que é talentoso, é inegável. Que tem boas qualidades, é inegável. Mas a temporada do Christian, ela não deslancha o quanto com parte física. E a gente vai ficar esperando o Christian até quando? A gente vai ficar esperando o Christian pra ele desabrochar. Por exemplo, a versão que ele mostrou na temporada passada, onde ele foi muito bem. Eu não sei se eu tô com mais paciência pra ficar, porra, esperando o Christian. Eu vou botar que o meu grau de irritação é 30%, mas o meu grau de decepção é maior. Eu confesso. O meu grau de decepção, pô, dá até pra sentir minha tristeza ao falar do Christian. Mas eu acho que uma negociação pro futebol turco, ou até pro outro clube do futebol brasileiro, eu acho que tá chegando a hora disso acontecer. E outro que também tem uma história legal no clube. Mas esse aí, muita gente não aguenta o Eric. Confesso que o meu grau de irritação no Eric tá ali pros 60%. O jogador que essa temporada, a impressão que dava, é que já era pra ter sido negociado. A impressão que dava que já era pra ser um nome que, porra, teria aceitado a proposta do Corinthians, da Rússia, do Inter, que se dependesse dele. E longe de fazer uma boa temporada, ainda acho que a posição mais segura. pra lateral direita, caso a gente opte pelo jogo de posição. a impressão, mas a impressão que dá é que, a impressão que dá é que, se a gente pudesse livrar melhor dos números. Cara, agora a gente vem pro ataque. Lucas Diorio, cara, foi melhor do que muita gente imaginava, mas o salário alto, tem algum mercado pra gente se livrar dele. Eu botaria aqui uns 40% de grau de irritação com o Lucas Diorio. Acho que o Lucas Diorio também não fez por onde se mantém, enfim. Ai, meu Deus! E tem dois personagens agora que eu acho que são polêmicos, Pablo e Maestrani. E não necessariamente eu acho que esses jogadores, eles vão sair, tá? É basicamente a minha vontade de fazer a linha pro clube. É uma estranha também a outra decepção. Não vou mentir pra vocês, não. Mas é algo parecido com o sentimento que eu tenho do Léo Godoy. O quanto a bagunça do Atlético não afetou o desempenho desses reforços. E, querendo ou não, Maestrani tem até alguns gols importantes nas Copas, nessa campanha de Sul-Americana e tal. Pelo rendimento da atual temporada, acho que o Pablo tem que meter o pé também. Vou botar uns 40% de irritação com o Pablo também. Mas eu acho que é uma temporada que, tecnicamente, ele justifica a principal crítica em relação a ele, que é o sorrende no estadual. Um Pablo que eu acho que nesse momento talvez surja até como a melhor opção pro covante-ataque. Mas um cara que foi muito mal ao longo do ano. Tem algumas falhas realmente significativas. Então, um sentimento ali meio triste em relação ao Pablo. Tem dois jogadores que eu fico em dúvida, tá? Eu vou botar aqui Maestrani e Fernando. Eu fico em dúvida em relação a eles. Não sei se a gente deveria se lembrar ou não. Mas esses aqui eu tenho certeza. Esses aqui eu boto na casinha da certeza. Acho que vários aí têm uma relação legal com o clube. Pablo é um ídolo unicão, é um ídolo. O Christian e o Eric, porra, foram vencedores com a camisa do Atlético. E eram muitas coisas, mas eu acho que esse ano ele mostra que um rebuild é importante. Vão ser jogadores que, porra, vão ser respeitados sempre, mas o rebuild é importante. A gente está falando pelo menos de três, cinco, sete, dez jogadores. E eu tenho certeza que o torcedor do Atlético dispensaria outros mais dez jogadores e botando mais dois, sem dúvida, na barca do Atlético. Eu acho que é o caminho mais prudente para o departamento de futebol, voltando para a próxima temporada. Esse cenário. Acho que é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos. É até difícil, dói o coração falar, puta, eu quero o Pablo fora do Atlético, eu quero o Vicão fora do Atlético. Mas aí que entra aquela famosa frase, né? Chegou a hora de saber encerrar-se. Valeu, pessoal. Tamo junto a noite.